Olá, Chita! Tudo bem, Estrelares? Eu sou Eliane e hoje vou trazer uma mensagem dos guias, dos mentores para vocês. Vamos ver, já quer cair aqui. Temos o rei de ouros, o rei de espadas, vamos ver o que eles querem dizer. Temos o avarento, que é o quatro de ouros, o nove de paus, com a exaustão. Muitas cartas. Peça, ok. Tem uma visão de cima. Deixe o amor fluir por você. Mais uma. Uma limpeza nas águas. O recado dos mentores para vocês hoje é o seguinte. Vocês estão preocupados com a parte financeira de vocês. Com a estrutura material, com o trabalho, com o dinheiro, com os negócios. Eu vejo que vocês estão numa energia de querer guardar, por medo da falta. E isso acaba fazendo vocês chegarem numa exaustão mental. O rei de espadas é alguém que fica muitas vezes obcecado, tentando achar ideias, tentando planejar, ser estratégico. Como eu posso guardar mais dinheiro, como eu posso ganhar mais, como eu posso cortar gastos. Eu vejo que vocês estão nessa. E esse pensamento, vocês acabam corando com energias mais baixas, energias da exaustão. Se vocês terem muitas vezes que trabalhar demais, de fazer, sei lá, algo extra. para ir além do corpo físico de vocês, para terem mais dinheiro, para se manterem mais, para vocês guardarem. Isso é uma energia um pouco tóxica. Eles pedem para vocês terem uma visão maior acerca desse desejo que você tem, desse seu comportamento, desses seus pensamentos, dessa ansiedade, desses medos acerca do seu material hoje, do seu trabalho. É importante fazer uma profunda limpeza e ir limpando e purificando que você, aqui ó, limpa os seus ouvidos. Aqui, nessa mulher, nós temos as rosas que estão nos ouvidos, né? Ou seja, tem algo tampando. Então, quando a gente recebe informações com os ouvidos, que é clara a audiência, muitas vezes os mentores, eles usam os nossos ouvidos como canais de energia. Você não escuta o que eles têm te apontado. E é importante você se amar. Você, nessas situações, quando você quer trabalhar demais, quer ir além do seu corpo físico, é importante você ter essa visão. Eu preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim e estar bem. Não vale a pena receber um dinheiro ou trabalhar demais e colher exaustão. isso não é amar, não é se amar. Então, eles pedem para vocês terem essa atenção essa semana na vida de vocês, pessoas. Seria essa a mensagem dos mentores hoje. Tenham todos um ótimo dia e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!